A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tão quente e tão brilhante Sinto que o mundo mudou De uma vez Tudo é tão diferente Visto ao ver-te a ti Eu também tenho uma coisa para ti Já te a devia ter dado, mas tive medo E a verdade é que já não tenho medo agora Estás a perceber? Acho que estou Eu sonhei Mesmo acordado E vivi Esta ilusão Neste tempo Tantas coisas que eu não vi Como elas são? Estás aqui Brilhas entre as estrelas Estás aqui De repente eu sei Se aqui estás E é tão claro Sei bem Para onde vou Vejo a luz Perfeitamente E o nevoeiro passou Vejo a luz Perfeitamente Esta noite o céu É tão quente e tão brilhante Sinto que o mundo mudou De uma vez Tudo é diferente Isto ao ver-te a ti É que o céu És tu Justo ao ver O céu O céu Aw